Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos de volta com The Escape X2 E hoje na gameplay comum, né? A galera ficou meio brava aí com o meu último vídeo As vezes a gente tenta criar, mano, as vezes a gente tenta fazer um negócio novo, um negócio diferente E não deu certo, né pessoal? É a vida Bom, vamos voltar, é o seguinte Eu preciso pegar a fita isolante, eu sei a chave que o guarda... Eu não tinha visto isso, mano Aqui em cima, como vocês podem ver no radar, deixa eu ver se minha câmera não tá atrapalhando nada Eu acho que não, hein mano? Acho que não Aqui em cima, como... Puta, mas a câmera não tá num lugar bom, né? Vamos mexer a câmera, vamos mexer a câmera, né Patife? Porque daqui a pouco o pessoal vai recalmar Eu acho que aqui é o lugar que menos atrapalha, tá? Não deixei, vixi Então é o seguinte Como vocês podem ver no canto direito aí no mapa Eu sei que a Oficial Whitcomb, ela tem a chave verde, né? Ou azul marinho, ou azul bebê, alguma coisa do tipo Então já é uma coisa boa, né? A gente tá aqui num processo agora É... Eu preciso conseguir o quê? Eu preciso conseguir fita isolante É isso que eu vi na minha missão Get the row of duct tape Tá, agora vai ter café da manhã Deixa eu ver onde é que tá essa row of duct tape Tá muito longe Pra fazer a missão do maluco Ah, tá ali a row of duct tape Tá ali, deixa eu ir direto no lugar que tem Pra eu não pegar uma das minhas E eu precisava tomar café da manhã Então, meus queridos É o seguinte Ah... Nós estamos fazendo algumas coisas Por exemplo, a grade, né? Eu tenho que fazer a... Ah, desculpa Eu tô indo tomar café Eu tô indo tomar café Crafted Knuck Dust Então eu preciso ir no craft Pegar esse e esse Craftar e fica... O soco inglês, mano! Puta vida É o soco inglês, velho Que eu fiz, ok Olha o guarda desmaiado Ah, meu Deus Eu tenho que ter chance De roubar a guarda desmaiado, mano Que merda Tá Ah... Beat up Matt's With Knuck Duster Ok Então eu preciso bater no maluco Com o soco inglês, né? Tô com o soco inglês equipado Tô Ah... Eu vou ter que esperar o momento certo Pra bater nele Esse é o carinha que eu quero bater, né? O Matt's Ele tá vendendo lixo É o que me interessa Eu vou ver se eu consigo roubar Essa parcaria dele Alguém bate no guarda Bate no guarda! Cadê o Matt? Cadê ele? Ele tá ali na cozinha vacilando Espero o pessoal ir embora Espero o pessoal ir embora Ah, ele ganhou de mim, velho O maluco me deu uma surra Ok Então eu não consigo bater no maluco ainda Bom saber que eu sou um frango Caralho Pra me rilar agora Meu Deus Pega o free time Eu tinha que estar aproveitando o free time Pra arrumar minha fuga, velho Que tal essa missão merda O Matt's tá aqui, velho Pior que eu dei o primeiro soco Tá, eu tenho que dar o primeiro soco E rapidamente você tem que armar a guarda Eu ainda não tinha lutado Mas é bom aprender a lutar nesse jogo também Então, mano Nossa fuga A gente sabe coisas A gente sabe, por exemplo Que a gente tem que desligar a energia A gente tem que tentar fugir à noite A gente tem que cortar a grade São os três passos pra fugir Tá? É... A gente precisa descobrir qual que é a cor daquela porta Ah, torre lá Vambora, vai Eu tô preparando a minha cela, né Então vamos dar uma olhadinha lá Como no último vídeo acabou não ficando muito claro Porque eu fiz o storytelling lá Que a galera ficou muito puta Vamos dar uma olhadinha nas coisas que eu tenho Até porque eu também quero me guiar um pouco Porque eu tô meio perdido Ah... Tenho que guardar, então Duas tesouras pra fugir A gente precisa de mais um papel machê Isso aqui, se não me engano, é cola E talco Eu acho que é cola e talco, velho Deixa eu ver se eu consigo lembrar Como é que faz o papel machê Papel machê, papel machê Não, não é aqui Caraca dessa porra, mano Tá por aqui Aqui, ó Papel machê É, papel higiênico e cola Isso mesmo Então a gente precisa roubar a cola Vamos começar a vasculhar quartos A procura dessa cola Ah, o cara vai... Ô, moça, fica calmo Desculpa Desculpa, oficial Gomerson Me desculpa Preciso muito tachar Uma cola e um papelzinho Que eu acho que eu tenho Uma cola eu vou ter dificuldade de baixar É o que tá me dificultando mais na real Caralho, mané Por isso eu consigo roubar um lençol Vou roubar um lençol Preciso de mais um lençol Deixa eu roubar mais um lençol por aqui Beleza, aqui é importante Hum, talvez eu precise de mais um lençol Tá acabando o free time Deixa eu roubar aqui Cobri tudo? Acho que eu cobri tudo, hein, mano Eu preciso de três lençóis pra cobrir Beleza Depois eu vou colocar a mesa Hora do almoço Eu não achei a cola, né, velho Tinha alguma coisa bugada do som Eu não sei o que é, não, mas vambora O Matt tá aqui Eu precisava de alguém pra bater nesse maluco Mas beleza Ah, eu preciso de um emprego melhor Eu preciso estudar Eu preciso Mas antes eu queria deixar realmente Aquela grade lá livre, velho Eu queria tirar a grade da minha frente, sabe Deixa eu ver o que eu tenho pra vender Vai que eu acho uma cola pra vender, né Nada, 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 nada Então, a gente não precisa mais por enquanto Beleza, quantos dinheiro? Eu tenho 45, velho Eu precisava bater nesse maluco aí pra ganhar essa grana Cadê o Matt? O Matt tá por aqui Deixa eu ver se o achoeiro O Matt é esse aqui Ah, inclusive eu perdi o meu soco em inglês, né No mínimo ele roubou O pau tá comendo lá Vambora, vai, tá na hora do emprego Vou trabalhar rápido pra ficar com o tempo livre Caralho, mano Toda hora o alarminho tá bugando Vocês tão vendo? Que bizarro Vamos lá fazer o job E depois eu passo nas celas roubando Vamos acabar com isso aqui rápido Um emprego maneiro aqui Ia me garantir alguns bons objetos, velho Mas o que? Eu só precisava de cola, velho Como pode ser tão difícil achar cola nesse jogo, mano? Olha, não acho, velho Puta, é muito bom essa parada de saber qual policial que tem o quê, tá ligado? Muito bom mesmo, mano Talco, meu Deus Uma cola, velho Não é possível Ó, não acho, brother Aproveitar que desci aqui, velho Aqui a chave roxa Do girador é a chave que eu preciso, mano Eu sei com quem tá a chave que eu preciso, velho Como é que tão meus dados? Eu tô com força, fitness, intelecto Deixa eu ganhar mais um de intelecto aqui Isso aqui é importante porque agora eu já consigo construir tudo do jogo, certo? Eu preciso ir lá fazer exercício também É importante que eu vou bater no Messi depois Cara, eu não tô achando a paradinha que eu quero, velho A cola Vamos lá pra praticar exercício Aproveitar e zerar essa energia Eu tô indo, filho Cara, as casas são muito chatas, mano Vou levantar peso aí de novo Eu tô indo, filho Beleza Tá, eu tô com a chave de fenda Eu acho que a chave de fenda talvez abra a grade do teto, né? Eu ia cortar ela, mas talvez a chave de fenda abra É isso que eu tô na esperança Ah, não ajusta a cola, velho Aê, boa Beleza Tenho dois de papel machinho Eu consigo fazer a grade falsa A minha sala tá tampada Hora do ventar Mas a gente vai fazer aqui a grade falsa, né? Beleza Beleza Eu certinho meu plano, mano Ah, mas olha Eu consigo Ah, eu consigo Tá, eu não precisava fazer isso Ok, bom saber Então como eu não cortei ela Deixa eu ver que itens eu tenho aqui que são interessantes Vou guardar lá em cima Eu não fui jantar Será que eu vou perceber? Ah, sério? Porque eu não segui Aumentou uma estrelinha? Tá, então beleza Eu deixei o negócio ali Muito, muito, muito frágil, tá? Tem uma grade falsa Tem mais um desses Mais um desses Beleza Ah, a gente já tem agora Um caminho pra ir pelo teto, né? Pelos doces de ventilação Onde eu consigo chegar? Pelo jeito eu consigo só andar por dentro da prisão É isso mesmo? Quero ver, tipo, que lugares eu consigo acessar por esse duto, tá ligado? Todas as telas eu consigo acessar Ah, beleza Aqui nos escritórios, velho Tem Eu tô por item proibido? Não, eu tô por item nenhum Então eu posso passar por aqui por enquanto Tá, eu consigo acessar todos esses lugares aqui Eu não sei por que Agora tem um alofote Beleza, eu sei Ó, eu tô Eu não sei onde vai estar aqui, Patif Tá bom, tá indo embora Eu consigo, por exemplo, vir pra cá Olha Eu consigo fugir por aqui, mano Eu consigo Pela entrada do ar Eu consigo pular aqui, ó Eu preciso da chave Que cor é essa? Essa é a chave cinza? Será? Que chave será essa? Ah, mas a chave sim Puta, só se eu fizer a picareta, mano Se eu fizer a picareta Quebrar aquela parede ali, ó Esse pode ser o caminho da fuga, brother Como que eu faço a picareta? Deixa eu ver A picareta básica é A picareta de madeira Pé de cabra O que é isso aqui, velho? O que é aquela madeirinha ali, mano? Aqui, ó Essa madeirinha eu faço com lixa e madeira Lixo e madeira, beleza Então vambora, calma Então eu preciso fazer o pé Eu preciso do pé de cabra Fita isolante eu tenho Beleza, essa é a meta Aquela madeirinha ali, pelo que eu vi Como é que faz ela? Essa madeirinha eu faço com tronco de madeira e lixo Eu tenho tronco de madeira e eu tenho... Eu não tenho tronco de madeira Eu tenho lixa Tronco de madeira não é difícil de escolar, mano Eu já vi vários pra roubar e eu nunca peguei, velho Vai, filho, rouba Tronco de madeira e lixa, mano Tá, eu acho que eu consegui descolar mais um caminho pra fugir, velho Tronco de madeira e lixa Tronco de madeira e lixa, velho Eu vi já tronco de madeira por esse lugar, mano Peguei a fita por via das dúvidas, né? Mas eu acho que eu tenho Lixo eu tenho, fita eu tenho, ué Deixa eu ver, o que eu preciso guardar lá em cima? Vou guardar isso aqui Ahn... Como é que dropa os negócios? Eu queria dropar as paradas aqui, velho Não dá pra dropar mais coisa no teto? Tá, vai acabar o dia de hoje E amanhã a meta é a gente produzir aquela Ai, isso aqui é que eu preciso, ó Eu não tenho dinheiro? Ai, eu não tenho dinheiro, mano Puta, ele vende tudo que eu preciso, ó Tá, então é o seguinte, mano A gente começou, a gente conseguiu desenhar um novo plano de fuga, velho Isso é importante Eu vou jogar mais um dia, mano Eu ia parar, mas eu vou jogar mais um dia Mas, ó, a gente vai dar um like Se você gostou desse vídeo, se você quer mais Não esquece de avaliar, deixando o seu joinha ou o seu favorito Escrever no canal pra aumentar mais conteúdo A gente volta amanhã O plano é fácil Picareta A gente tem o caminho pela saída de ar A gente desce por ele A gente quebra aquela parede E a gente foge, velho Eu acho que dá pra fazer isso, mano Eu acho que não vai ser difícil Se vocês gostaram, deixe seu like E me deixe as suas inscrições de plano aí nos comentários Um beijo Até amanhã Vai ter mais Descapes, viu Vamos dar essa porra logo É nóis e tchau É nóis e tchau É nóis e tchau